Olá, boa tarde. O Estação Cultura está no ar, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje, o pianista Samir Gonzaga interpreta a Chiquinha Gonzaga, compositora e a primeira mulher a reger uma orquestra no país. São as músicas dela que ele toca aqui no estúdio hoje e também vamos falar sobre o espetáculo deste fim de semana que mostra um pouco mais da personalidade inquieta de Chiquinha. No Porto Verão Alegre, a dica é a peça Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei, ano 20. O diretor e um dos autores do texto, Luiz Carlos Preto, está aqui para conversar conosco e, como vocês já sabem, quinta-feira também é dia de estreias nas telonas e nós vamos falar do som das trilhas. E a gente começa com o Francisca Gonzaga, ou melhor, com o Samir Gonzaga que interpreta a Chiquinha. Samir, então, esse espetáculo já teve uma apresentação única no Meme Santo de Casa e agora retorna para uma temporada toda especial que também é em comemoração ao Museu Júlio de Castilhos. Bem-vindo aqui à estação. Oi, Fernando, obrigado. Sim, a gente fez uma apresentação no Meme, que foi um espaço na Cidade Baixa e agora estamos no museu. E essa figura da Chiquinha que inspira muito, né? Uma mulher que quebrou muitos paradigmas, que foi pioneira, né? Teve um papel importante no Choro também. Para você que é da música, o que você pode nos destacar, assim, de uma trajetória tão rica? A obra. A obra para piano, para voz da Chiquinha Gonzaga, ela comove até hoje as plateias. E eu acho que ela é uma pioneira, assim, como tu destacou. Ela tem toda uma biografia que é uma coisa incrível de se pesquisar, de se estudar. Mas, desde o início, eu tinha essa consciência de que a música dela é o que, para mim, como buscando esse processo de desenvolver o teatro também, sempre falou muito alto, assim. Acho que até mais do que a própria história dela, que é incrível. Porque ter uma história incrível, às vezes, leva a isso também, né? A gente fala mais da história até do que da própria obra, né? Da história, exatamente. E não dá para esquecer que é uma obra escrita por uma mulher, né? Eu acho que não é uma obra que deveria ser ofuscada pela história dela, por mais interessante que seja. Quer dizer, às vezes, as pessoas esperam mais ouvir a história, mas a música, ela surpreende positivamente, ela emociona, ela envolve sempre as pessoas. Maravilha! A gente vai falar mais da Chiquinha Gonzaga, mas vamos aproveitar, então, e vamos ouvi-la, né? Samira, aproveitar que tu está aqui e vamos ouvir essa obra tão importante da Chiquinha. Sim, sim, sim. A gente vai falar mais da Chiquinha. A gente vai falar mais da Chiquinha. A gente vai falar mais da Chiquinha. Daqui a pouco a gente tem mais Chiquinha Gonzaga com o Samir Gonzaga e hoje é dia nacional das histórias em quadrinhos. A mais conhecida no Brasil é a Turma da Mônica, criada nos anos 60 pelo Maurício de Souza, mas a arte de combinar figuras gráficas e textos narrando histórias visuais teve início no século XIX no país. Em 30 de janeiro de 1869 foi publicada a Tirinha As Aventuras de Inhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte, do cartunista Ângelo Agostini. Foi a primeira publicação do gênero. Em 1905 foi a vez de Tico-Tico, já em formato de revista. Mas a leitura de HQ só teria realmente se popularizado em 1960, com a rixa entre Mônica e Cebolinha, a falta de banho de Cascão e a fome insaciável de Magali, conquistando o público em A Turma da Mônica. Os gibis deram frutos e Maurício de Souza criou várias outras revistinhas combinando seus personagens. A Turma do Saci Pererey e o Menino Maluquinho vieram consolidar o gênero, que hoje tem centenas de títulos produzidos no país. Várias publicações para o público adulto se destacaram. A arte ganhou legitimidade em premiações e se consolidou como gênero literário. Esse formato democrático é celebrado desde 1984, quando foi instituída a data comemorativa. O Porto Verão Alegre segue movimentando a cidade. Ingressos para todos os espetáculos estão disponíveis pelo site portoverãoalegre.com.br e neste fim de semana você pode assistir a uma peça que completa 20 anos sempre se renovando. Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei é uma reflexão sobre a vida inspirada na doutrina espírita. O diretor e um dos autores da peça, o Luiz Carlos Preto, está aqui no estúdio e vai conversar um pouco agora com a gente sobre esse sucesso. Então, mais uma temporada e comemorando essas duas décadas, né? Como é que tem sido a recepção a esse espetáculo? Muito obrigado pelo espaço novamente aqui na nossa amada TVE, no programa Estação Cultura. É uma alegria completar 20 anos em cartaz, ainda mais nesse país. É uma conquista, né? Nós estarmos entre os cinco espetáculos há mais tempo em cartaz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também, e propondo essa reflexão, né? Então, estamos todos muito ansiosos para dar início nesse projeto que também nos ajudou muito, Porto Verão Alegre. Nós participamos desde 2002 desse espetáculo democrático que abre espaço para todas as tribos culturais. Então, iniciar as comemorações de 20 anos em cartaz no Porto Verão está sendo uma forma de celebrar a vida e a arte. A expectativa é muito grande, tanto do público quanto nossa também, até porque nós vamos trazer um caminhão de novidades também para o nosso espectador. É um barato, né? Você fala isso e a gente se lembra, né? Porque todo dia aqui na Estação tem um destaque do Porto Verão Alegre. E olha, já teve para todos os gostos, né? Dá para curtir textos muito diferentes. Mas assim, a gente ficou com aquela puguinha atrás da orelha que você falava sobre essas novidades, né? Nessa história que é uma história de pensar, né? Um aspecto da vida que a gente acaba muitas vezes negando, né? Que é a morte. O que vocês trazem de novo aí para essa temporada? O espetáculo, ele é um espetáculo espírita, mas às vezes as pessoas acham que nós ficamos falando só sobre a vida após a morte. Não, nós falamos muito sobre a vida, uma reflexão sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, como é que estão nossos pensamentos, como é que estão nossas atitudes, como é que está a valorização à nossa vida, ao nosso país, à nossa cidade. Então, essa peça, ela sempre se passa nos dois planos ao mesmo tempo. Nós temos num polo um personagem que, num acidente violento de trânsito, ao contrário do que ele imaginava, não teve sono eterno. Ele despertou num lugar, ele continua com as suas dores, com as suas dúvidas, com as suas qualidades, com as suas dificuldades. E do outro lado, as pessoas que estão aqui enlutadas, tentando recomeçar. Então, de acordo com o mundo gira, as coisas acontecem, nós sempre atualizamos para temas discutidos no momento. E há 20 anos atrás o espetáculo não discutia a internet, por exemplo. E hoje em dia, até isso já está também na pauta. Além de coisas muito normais e corriqueiras, que infelizmente ainda continuam com a questão da violência no trânsito, a questão da depressão e a questão do luto. Ou seja, é um espetáculo que fala sobre a vida após a morte, mas principalmente valoriza, buscamos valorizar a vida em vida. Independentemente do que a pessoa possa ter como crença, é uma oportunidade de fazer as suas reflexões, se divertir. Porque eu sei que também o espetáculo tem muito humor, tenta levar tudo com uma leveza. Vamos então chamar o pessoal, convocar todo mundo aí para essa temporada, que tem sessões amanhã, sábado e domingo, às 9 da noite, ali no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Isso. Fica o convite para o pessoal nos assistir. É um espetáculo que contempla tanto os que acreditam na doutrina espírita, na espiritualidade, quanto aqueles que apenas querem sentar lá e assistir um bom espetáculo, com roteiro, com iluminação e com artistas afinados. Todos vão sair de lá celebrando a vida e a arte. Querido Luiz Carlos Preto, obrigada aqui pela presença na Estação. Mais sucesso para esse espetáculo aí. E volte sempre para divulgar seus trabalhos aqui na Estação. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. E o Estação Cultura faz um rápido intervalo. Já já voltamos. Eu descobri o mar através dos livros. Ele atravessou sozinho o Oceano Atlântico num barco a remo. Fez dezenas de expedições à Antártida e duas voltas ao mundo. Eu adoro barcos, não é porque eles levam a gente para os destinos que a gente escolhe. Eu adoro eles porque eles afundam. A primeira coisa que se aprende é a noção de finitude. Nesta quinta, no Frente a Frente, aproveite para rever a entrevista com o navegador Amir Klink. E no domingo, é a vez do nadador e medalhista olímpico Gustavo Borges. Quando a gente não mudar nossos critérios, trabalhar a base e fomentar o esporte de uma maneira um pouco mais ampla, a gente vai ficar na torcida. Você vai viver de talentos esporádicos a cada momento. Eu vi o nosso futuro nesse barco. Algo que nos levasse para um lugar melhor. A Mary tem uma amiga imaginária. Ouvi ela conversando a noite toda. Não brinque com a assustadora Mary. Você não tem. Eu estou vendo coisas que eu não posso explicar. Por onde escapar. O problema com barcos é que você não tem para onde correr. David! Gary Oldman em A Possessão de Mary. Hoje nos cinemas. O clima do interior, a música de raiz e a boa prosa na companhia dele. Uma misturança das boas. Defendo nossas raízes. Brasil Caipira. Todo domingo, nove da manhã. Quinta-feira é dia de cinema e hoje a gente aborda um lado menos conhecido da sétima arte. As trilhas incidentais de filmes e séries até podem passar despercebidas pelo público. Mas sempre há aquelas que ninguém esquece, como a de psicose, esse clássico do Alfred Hitchcock. A arte de criar a trilha certa é tão importante em uma produção quanto os atores, o texto e a direção. Quer saber mais sobre essa produção? Confere na nossa reportagem. Basta ouvir o som para você lembrar de alguma cena ou do título do filme. A trilha tem o poder de gravar na memória a experiência que temos com o audiovisual. É impossível esquecer a tensão que a imagem e o som unidos causam em tubarão. No clássico de Steven Spielberg, lançado em 1975, a perseguição do homem sobre um elemento da natureza que não se curva a ele, ganha um tom épico com a trilha de John Williams. Foram trabalhos como esse que deram ao compositor norte-americano o reconhecimento como um dos grandes criadores de trilhas para a indústria cinematográfica. O talento de Williams foi reconhecido com distinções como os cinco Oscars que recebeu, além do feito de se tornar tão lembrado quanto os diretores dos filmes, que ele ajudou a eternizar. Outro coautor de cenas inesquecíveis foi Bernard Herrmann, parceiro de Alfred Hitchcock em diversos longas, ele assina a trilha de Psicose. Neste longa, uma das cenas mais famosas se passa durante o banho de uma das personagens. Pela vontade de Hitchcock, a cena seria sem trilha, mas teria sido o próprio Herrmann quem teria convencido o diretor a incluir o tema que se tornou sinônimo de medo e aflição. Já a música cheia de groove e empoderamento de Shaft coube como um terno sob medida para o protagonista e catapultou o seu compositor, Isaac Reis, ao topo das paradas no início dos anos 70. A canção-tema de Shaft lhe rendeu ainda participações em grandes festivais de música e um Oscar. O que pode acontecer de errado? O gaúcho Renan Franzen tem se especializado na trilha de séries e filmes. A produção exige comprometimento com a narrativa e sensibilidade para acertar na contribuição. Saber adequar a criatividade aos prazos da indústria é um pré-requisito. Tem projetos onde eu começo me envolvendo, que é a minha preferência desde a fase de roteiro. Geralmente isso acontece com as pessoas com quem eu já venho trabalhando faz algum tempo. Para mim isso é muito melhor, porque eu consigo trabalhar, eu sei que a música no final das contas vai ser para imagem, mas é melhor, eu consigo trabalhar melhor quando eu estou trabalhando só com a história, é um outro nível de discussão. Às vezes quando eu começo trabalhando direto no filme a discussão fica um pouco meio mecânica, assim, tipo, colocar alguma coisa quando a pessoa entra, tem que marcar isso aqui, quando sai. Então quando a gente começa a trabalhar do roteiro fica um pouco mais amplo, você está discutindo um pouco mais do emocional, do personagem, algumas coisas assim. Então, idealmente eu gosto de trabalhar pelo roteiro e conseguir fornecer um certo material musical para depois começarem a usar na montagem. Porque isso é uma tradição também de às vezes usar a música enquanto você está montando. Então se der para já ser a minha, facilita a minha vida depois. A gente só abre corpos e preenche laudos. Para longas metrais eu costumo pedir 12 semanas, mas depende muito de onde é que eu estou entrando também, né? Porque eu só estou entrando antes do roteiro, aí tem toda a montagem que eu tenho que esperar, assim, às vezes evolui, assim, um pouco mais, aumenta um pouco o tempo. O Necrópolis eu entrei bem cedo também. Eu entrei cedo porque ele tinha também um musical que eu tive que fazer antes, então tinha que estar pronto para eles filmarem. Então teve um prazo um pouco maior. Em 2019, as composições de Franzen chamaram a atenção de especialistas e chegaram a premiações internacionais. O Porto Alegrense concorreu ao Jerry Goldsmith Award na categoria de melhor trilha para a televisão com a série Necrópolis, da Netflix. O Jerry Goldsmith Award é referência para produtores de música para o audiovisual e serve de vitrine para o setor. Essa indicação levou o compositor à premiação Filme Music Festival na Espanha. E também a faixa de abertura da série Necrópolis concorreu ao Hollywood Music and Media Awards nos Estados Unidos. Para mim foi um pouco surpresa porque eram dois festivais que eu venho acompanhando faz um tempo. Eu estava esperando o momento certo, um projeto que eu achasse que tivesse realmente alguma chance de participar. Dei sorte que realmente foi, a princípio, bem avaliado e foi selecionado. Ao mesmo tempo, um pouquinho de estranheza porque, nesse caso que eu fui para a Espanha, tinham outros projetos bem grandes envolvidos, tipo o La Casa de Papel, que é uma série que está bem popular aqui, The Boys, Umbrella Academy, essas coisas. Então, no primeiro momento, eu achei meio estranho de estar meu nome ali naquela lista, achei que tinha alguma coisa errada, mas não tinha. E acabei indo para lá e participando. Lá foi muito legal porque, na verdade, o bom de participar desse tipo de evento lá é que tu vê que a tua realidade, na verdade, não é nada diferente de quem está produzindo mesmo uma grande série dessas. Então, tu está na mesa conversando com as pessoas, as dúvidas são as mesmas, os prazos são iguais, o orçamento é baixo. Está todo mundo meio que trabalhando com as mesmas dificuldades, até coisas que tu nem imaginaria, assim, que tu ia escutar deles, que tu passa igual, é... Está todo mundo realmente entre pares ali, independente do tamanho da série. Franzen relata que tem trabalhado em uma série policial que está sendo filmada no Estado e também para o longa Os Dragões, de Gustavo Espolidoro, que é baseado em contos de Murilo Rubião. Sinal de que ouviremos ainda muitas vezes as trilhas dele por aí. Uma opereta sobre os costumes, os retrocessos nos direitos da nossa época, liga os dias atuais aos de Chiquinha Gonzaga, célebre pianista e maestrina nascida no século XIX. Vamos com mais uma música da compositora. Música 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 O espetáculo Chiquinha vai integrar a programação de aniversário do Museu Júlio de Castilhos na sala do piano. A diretora Joana do Carmo está aqui conosco, vai falar um pouco mais sobre esse espetáculo que fez aí o nosso som durante todo o programa. Joana, como é que foi que você pensou então essa temporada aí para fazer essa celebração ao Museu Júlio também? O que vocês estão preparando aí para o público? Então, é um prazer estar aqui, muito obrigada. Prazer estar aqui apresentando esse novo artista para a comunidade de Porto Alegrense. Maravilhoso. O Samir, a gente se conheceu ano passado num processo de um curso de monólogo que eu estava dando de teatro e me surgiu uma carta de um estudante de piano do Instituto de Artes querendo interpretar a Chiquinha Gonzaga. Eu achei aquilo de um desafio, de uma coragem tão grande quanto a Chiquinha foi na sua época. E eu disse, vamos lá então, vamos pegar essa ideia. Na época, o Samir escreveu um texto que seria um início de uma dramaturgia, que a gente testou lá no meme, como você falou no primeiro quadro. E durante o ano passado, nós fizemos, eu tive a sorte de ganhar um edital de ocupação do edital, do Museu Júlio de Castilhos, né? E lá participamos com uma peça que foi orientada pelo Carlos Simeone do Lume, de São Paulo. E no final, a Dóris Couto, que é a diretora, disse, olha, eu quero continuar a ocupação aqui no museu e tal. Nós temos a semana de aniversário do museu, você não quer trazer alguma coisa? E aí eu pensei que a Chiquinha, naquela sala do piano, seria tudo a ver. Deu aquele clique, né? Como a gente aproveitar aquele espaço. Até porque o espaço, o Museu Júlio de Castilhos, tem dado uma voz muito importante às mulheres, né? Às mulheres invisíveis da nossa história, ou às que a gente conhece muito pouco. E a Chiquinha, ela acaba sendo um baú tesouro, assim, porque você começa a mexer na obra, na pessoa, e são 50 milhões de surpresas maravilhosas, né? Eu, por exemplo, vim a saber, através desse trabalho, que ela foi uma das ajudantes a criar a SBAT, que hoje cuida dos nossos direitos autorais no teatro. Foi uma pessoa super responsável pelas composições de trilhas para peças de teatro, na época dela. Então, a gente juntou o teatro e a música para contar a história dela. E fazemos isso através de uma dramaturgia nova, que tem alguns textos do Samir, tem poemas também, tem um poema maravilhoso do Carlos Drummond de Andrade, que é dito pela Chiquinha. E a gente entrou nesse desafio de fazer esse pianista interpretar como ator essa personagem maravilhosa, que é a Chiquinha Gonzaga. E ele faz isso muito bem, a gente está muito feliz com essa temporada, que segue até domingo agora, e encerra a comemoração do museu, que inclusive está com exposição nova de acervo e tal. Vale super a pena visitar o museu. Um museu histórico nosso aqui, né? Exatamente. Do estado, nosso primeiro museu, um espaço que passa por todo um... É uma reflexão, né? De ele se voltar a ter a importância que ele merece, né? Exato. Com gestões como os da Doris, né? E vamos reforçar, então, para o pessoal, né, Chiquinha, uma opereta sobre os costumes da nossa época, com sessões amanhã, sábado e domingo, às 8 da noite, né? Exatamente. Ali no Museu Júlia, aqui no centro de Porto Alegre, né? É a Rua Duque de Caxias, número 1205, pertinho da Praça da Matriz, do Teatro São Pedro. É só chegar um pouquinho antes, nós temos 30 lugares e tem lotado. Chiquinha, espero por vocês e nós estamos lá com essa bela apresentação. Se adianta, então, cheguem cedo. Obrigada, Joana, sucesso nessa temporada. Agradeço muito ao Samir também por essa belíssima apresentação para a gente aí. E sucesso aí e estaremos lá, né? E a gente termina o Estação com mais Chiquinha Gonzaga, compositora, maestrina, feminista, mulher independente e enredo de escola de samba. Amanhã, às 2 da tarde, o Estação está de volta. Tchau. 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 Tchau.